Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone. Antes de continuar, vocês viram que mudou a arte do canal, né? Então mudou o logo, tem um mascotezinho aí, espero que vocês tenham gostado. Tem mais algumas mudanças pra chegar aí, né? Pessoal, antes de começar, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, dá meu like. Quem puder contribuir lá no Patreon, eu agradeço. Dá uma olhadinha lá, tem umas metas, tem algumas vantagens pra quem apoia o canal. Beleza? Então vamos direto falar sobre o que é esse vídeo de hoje aqui, que vocês viram, né? É sobre esse cara aqui, ó, mais um dronezinho racer, tá? Só que esse aqui é matador, ele tá num preço fantástico, tá? Todos os links estão todos aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Eu até vou falar em real o valor que ele tá aqui. Não se esqueça que tem um cupom de desconto, aquele cupom Mundo Drone, O pessoal tá renovando, assim que renovar, eu aviso vocês. Mas enquanto isso, eu consegui um outro cupomzinho, que é TOYSHU, também tá na descrição do vídeo, já usei ele no passado, que dá 8% de desconto também, beleza? Então, esse cara aqui, tá, que é o EACHINE Falcon 210 PRO, não confundam com o Falcon 210, que eu já mostrei aqui no canal, que era uma boa máquina, tinha algumas coisinhas, mas esse aqui é um torpedinho, tá? Ele tá saindo por R$256, tá? De graça, é lógico. Você precisa de rádio, quem ainda não tem rádio, precisa comprar um rádio. Eu vou montar um kitzinho aqui embaixo, tá tudo na descrição do vídeo, tá, pessoal? Você vai precisar de rádio, vai precisar de um óculos de FPV, né? Vai precisar de bateria, que não vem com bateria, câmera e transmissor de vídeo. Legal? Eu vou mostrar já no unboxing aí, tudo que vem nele aqui. Não vem praticamente nada, né? Vem só o drone e as hélices. Mas eu gostei muito. Quando você for comprar, se você for comprar, aliás, isso vai pra qualquer um, tá? Pra qualquer drone racer. Se você puder escolher a controladora, muita gente vem me perguntando esses dias, Fabiana, a CC 3D é boa, a Nase 32D é boa? São controladoras antigas já. Hoje, você tem que ter, no mínimo, uma controladora F3. Então, esse aqui vem com SP Racing F3. É uma excelente controladora, muito boa. Ah, mas a Nase é ruim? Não, não é ruim. Mas já que você tá comprando algo novo, já compra um negócio melhor, né? E o que eu gostei pra caramba desse cara aqui? Primeiro, que não tem aquele monte de LED de enfeite. Porque vão combinar que LED fica parecendo penteado. Não, deixa pra lá. Que fica só enfeitando. Então, isso aqui não tem LED, tá? Não tem LED de enfeitezinho nenhum. Não é árvore de Natal. Eu gostei do frame. Se vocês olharem, tá dando um reflexo aqui na luz, mas se vocês olharem, ele é um sanduíche. E a controladora tá pra baixo, não tá pra cima. Isso aqui eu gostei, uma solução diferente. E quando você coloca a câmera, a bateria, e se você for usar a câmera, eu não uso, só em algumas situações, porque eu gosto de voar mesmo, vou ficar gravando vídeo. Ele tá bem inclinado aqui, já tem esse suporte pra câmera. Então, ele fica com a distribuição de peso, tanto como ele é um frame em X, e ele também fica na vertical, bem distribuído. Uma excelente solução, bem legal, tá, pessoal? Ele vem sem receptor e sem sistema de FPV, mas ele vem com motorzinhos, motores 2204 de 2300KV. Pelo que se olha aqui no enrolamento dos motores, são de boa qualidade sim, tá? Tem esses protetores de motor aqui que eu não gosto muito, não sou lá muito fã, né? Qualquer coisa a gente arranca todos eles depois, né? Por que que eu não gosto? Porque não é nem por bater, às vezes o pessoal fala que bate e depois fica raspando aqui. Não é nem por isso. É porque às vezes você aperta tanto a hélice que você precisa prender. Eu tenho aquele alicate, já mostrei, tem vídeo no canal, que eu tenho um alicate que eu preenço aqui o motor e você prende lá e aperta. Ele não funciona quando tem esse protetor aqui. Então, muito provavelmente, eu vou tirar esse protetor, tá? E o que que ele tem de diferente do Falcon 210 antigo? Esse meu aqui eu já fiz bastante modificação, tá, pessoal? Eu já arranquei aqueles suportes que deixam os motores inclinados, os motores inclinados, não presta pra nada, né? Tirei uma pancada de lampadinha aqui, de luzinha de enfeite, tá? Ele tem de melhor o frame, tá? Ele tem um frame que cabe a hélice de 5 polegadas. E ele vem com dois conjuntos de hélice, uma verde e uma preta. Elas são 5 por 45. Uma hélice excelente, tá, pessoal? E eu vou usar também, não no primeiro vídeo, primeiro eu vou voar com ele desse jeito, depois a gente faz a atualização, esse programadorzinho aqui, tá? Link também tá na descrição do vídeo pra quem quiser ver. O que que é? Esses ESC's, tanto desse cara, quanto do Falcon 210 do primeiro, eles vêm com um firmware, ele é um ESC de 20 amperes que aceita até bio-reli. Só que ele vem com um firmware que é meio esquisito, né? É bom porque se você bate, ele para os motores e não tem problema de queimar nada. Mas ele não é tão responsivo. Então eu comprei o programador e eu vou atualizar os ESC's, vou fazer um vídeo ensinando a atualizar também. Aí eu ensino tanto no Enquen já tem o Falcon 210 como aqui no Falcon 210 Pro, tá? Então, uma dica, se você for comprar, é baratinho, acho que custa ali 15 reais, 15, 20 reais. Compre o programador, ele serve para todos os ESC's, depois da para a maioria dos ESC's, e é bem útil depois também, tá? Então é isso, pessoal. O que que eu vou fazer? Vou fazer o unboxing agora, eu vou colocar uma câmera nele, tá? Uma câmera de FPV, um transmissor de vídeo, vou colocar um receptor, eu vou usar o Taranis, então vou colocar um D4R Plus, que eu tenho um monte aqui, né? Vou colocar um D4R Plus e nós vamos voar, tá? Do jeitinho que ele sai da caixa, para a gente ver. Depois a gente faz as correções, ou seja, eu troco o software, o firmware dos ESC's, vou colocar o BL-Heli, vou ensinar vocês a fazer, né? Vamos ver qual a atualização que a gente pode fazer na controladora, com certeza eu vou mudar para o Betaflight, que eu gosto mais do Betaflight do que do CleanFlight, e vamos brincar bastante. É um formato, é um tamanho de drone muito legal de se usar, tá? E é mais uma opção, ainda mais por esse preço, poxa, sai ali menos de... quer ver? Ele está saindo por 73 dólares, eu falei 200... Estou olhando na cola aqui, tá, gente? 250 e poucos reais, né? É isso? Deixa eu confirmar aqui, para não falar besteira. 260 reais, 256 reais, 260 reais, um dronezinho rojão, tá? Bem legal, motores potentes, ESC's bons, se você atualizar o firmware vai ficar melhor ainda, fica muito melhor, tá? Só vai faltar um sistema de FPV. Eu vou colocar um bom aqui na descrição do vídeo, e daí vocês olham lá o que querem ou não, tá? Muito provavelmente eu vou montar uma Rankin Eagle aqui nele, ou se não, uma coisa nova que eu recebi, mas não vou contar ainda, tá? Mas, vamos ver o que vai acontecer. Beleza, pessoal? Vou deixar vocês com o unboxing aí. É bem simples, é só tirar da caixa, não ver muita coisa, mas mais para que vocês vejam como é a caixinha dele. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Um abraço, fiquem aí com o unboxing bem rapidinho. Vou deixar depois dois vídeos de indicação para vocês, e não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo, de dar meu like, que é muito importante para continuar esse trabalho. Beleza? Um abração, e até o próximo. Bom, pessoal, então é só isso daqui que tem aqui na caixa, né? Um par, dois pares, dois jogos de hélice, né? Ele vem com hélices cinco por quarenta e cinco, um hélices com passo bem grande, né? Ai, olha só o que está aqui. Esse daqui é um negocinho que eu quero mostrar para vocês, tá, pessoal? Isso daqui é um programador para que a gente possa atualizar o firmware dos Esks. Eu deixei aqui dentro para não me esquecer. O link dele está aqui na descrição do vídeo, e quem for comprar esse cara compra esse daqui também que a gente vai precisar trocar os firmware desses Esks e colocar o BL-Heli, ok? Então, esse aqui é para usar, tá? E o dronezinho, tá? Deixa eu tirar aqui, vamos ver que vai ficar verde no verde, vamos pôr aqui no fundo que fica melhor, tá? Bom, o que eu achei da qualidade dele? Primeiro, os motores bem interessantes, parecidos com o do Wizard X220, tá? Muito legal, né? Motor 2204 de 2300KV, ok? O que que eu mais gostei nesse cara? É isso aqui do frame, ó. O que que acontece? Parece que o plate superior eles montaram no meio, então quando você coloca a bateria, o CG dele fica muito mais certinho, tá? Então ficou bem legal, isso eu gostei bastante. O suporte de câmera, tá? Bem legal. Esses protetores de motor aqui, eu não sou o maior fã disso daqui, mas já que ele vem, deixa aí, a hora que ele começar a pegar no motor, a gente arranca fora. E nessa montagem, o que que acontece? Eles colocaram um pedaço de EVA com adesivo aqui, vai dificultar um pouquinho se você tiver que desmontar e remover esses parafusos aqui, né? mas como nós não pretendemos fazer isso logo de cara, não vamos ter problema, ok? E os ESC's aqui embaixo, tá? Os ESC's eles estão bem protegidos, que se você olhar assim aqui, qualquer pancada não vai pegar no ESC aqui. Então isso daqui é bem legal da montagem. E esse suporte aqui que cabe certinho uma GoPro Session ou uma Runcam 3 aqui em cima, né? Bem interessante. Agora nós vamos fazer a montagem, colocar o receptor e o sistema de FPV e vamos fazer alguns voos com ele aí. Beleza? Tchau.